É isso aí, gente. A gente já gravou a primeira parte do Boteco Nerd, tá lá no canal do Alan. Lá eu falei bastante mal do filme Homem-Formiga. Se você, Marvete, quer bater em mim, vai lá, assiste pra ver as bobagens que eu falei. E com certeza você vai concordar comigo na maioria dos pontos que eu falei. Com certeza. E agora a gente vai falar sobre o quê de Homem-Formiga? É, não fala sobre o quê. Porque, na verdade, o lance do filme do Homem-Formiga, que a gente falou no vídeo dele, é que o filme do Homem-Formiga é um pré-cena pós-crédito. A história do Homem-Formiga, do segundo filme do Homem-Formiga, não serve pra nada, a não ser pra trazer o fã pra ver a cena pós-crédito. Exatamente. E talvez pra fundamentar um pouco a existência do tal do Reino Quântico, que eu acho que vai ter uma importância muito grande no Vingadores 4. Eu acho que é o que vai resolver. Cara, assim, ou eles estão dando aquele lance da distração, que é o que o Paul Rudd mostra, ele fala lá, né, ó, tô distraindo, tô fazendo aqui e tal, ou eles estão fazendo isso com a gente e vão te dar completamente nada a ver com o Reino Quântico, que eu acredito mais, eu acho que o Reino Quântico deve ser só uma ponte pra levar o Formiga Man lá pra algum lugar, né? Eu não sei, eu imagino muito isso. Então, há pouco o que se falar sobre o filme do Homem-Formiga em si. Mas há muito, talvez, o que a gente possa especular a partir daqui por causa da cena pós-créditos, que também, a gente já comentou na primeira parte, tem umas falhas que não ficou muito claro. Inclusive, a segunda cena pós-crédito que tem a Formiga tocando bateria, teve um, eu até falei, cara, que coisa sem função? Por que que botaram essa cena? E teve alguém que falou assim, ah, cara, de repente não é nem por causa da Formiga, mas por mostrar aquele silêncio, tudo quieto, nenhuma vida em lugar nenhum, só sobrou a Formiga tocando bateria naquela região. Que não faz sentido, porque é 50% do planeta. Teoricamente, metade das pessoas tinha que estar ali? É. As famigas, será que desapareceram também? Então, será que é metade da vida ou será que é metade da vida? É, metade da vida. Eu acho que o human-like, né, vai saber. Ah, deveria ser vida, né? Deveria ser vida, no geral, né? Deveria ser vida. Metade das plantas, metade de tudo, talvez, não sei. Não, metade da vida. É, foi isso que ele colocou. É verdade, não vi árvores sumindo. Eu não vi nada, só pessoas. É verdade. Tem animais, não mostram nada disso. Eu acho que eles nem pensaram nisso. Não, olha só o que nós estamos lançando. Vocês pensaram nisso, galera? É, é interessante pensar nisso, hein? É verdade. E, de repente, tem esse pensamento, porque ali também não mostrou a filhinha deles, a gente não sabe se é que é, se sumiu, a gente não sabe se é esposa. Não, só mostrar o núcleozinho ali. Uma coisa muito esperada, que todo mundo tava querendo e tal, foi que mostrasse o Gavião, a família do Gavião, que desse o motivacional do Gavião ir pra batalha, não deu. E as letras lá no final, que começam falando que os dois vão voltar e colocam uma interrogação, dizendo que... Que jogadinha, brincadeirinha. Brincadeirinha deles. Isso é brincadeirinha. Mas é interessante também. Acho que isso é mais legal do que a cena pós-credo da Homem-Formiga. Da Formiga tô com a bateria. Mas e agora? O que que acha que pode vir por aí? Eu, na verdade, eu não criei nenhuma grande teoria, porque eu ainda tô naquela teoria da mensagem do... 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 do Nick Fury. Nick Fury. Nick Fury. É, do Nick Fury. Eu ainda tô na mensagem do Nick Fury que ele mandou pra Capitã Marvel. Isso. Não adianta. A ligação, a história que vai contar, o que o fã quer ver, é Capitã Marvel. Sem dúvida. O Homem-Formiga, esquece, não contou nada. 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 Eu até comentei lá no outro vídeo. Eles deveriam ter feito uma historinha pra cena pós-credo. Também acho, sabe? Conta uma historinha. Ó, estamos vendo Thanos. Olha, vamos entrar no mundo quântico pra resolver alguma coisa, pra trazer alguma coisa que a Janet falou que tem lá. Ah, lá tem uma bolinha de energia que pode enfrentar o Thanos, sabe? Qualquer bobagem. É, a única deixa que eles deram é ela falar dos vórtices temporais. Mais nada. Mais nada. Mais nada. É, ela fala assim, eu também, eu mudei. Aí ela dá uma D.E.T., né? E T. For Homem, e muda a fantasma. Exatamente. É, ela ganha os poderes lá, que a gente não sabe se ela usou a energia quântica que tá acumulada nela, pra ajudar a fantasma, que não se curou. Porque nessa cena pós-credo, ela fala assim, a gente precisa buscar mais energia quântica pra poder cuidar da nossa nova amiga fantasma, que virou amiga. Eu não gosto de vilão cinza, eu gosto de vilão mau ou vilão mau. É, e ela é cinza literalmente, né? Ela é cinza mesmo, até a roupa dela. Até a roupa dela, né? Mas esse filme não tem vilão. Não tem vilão. Esse filme não tem vilão. Tem gente que atrapalha. É, exato. As pessoas falam, ah, porque tem três vilões no filme. Não tem três vilões. Não, não tem nenhum vilão. Tem o Golias lá, querendo ajudar a fantasma. A fantasma também não é vilão. Tem a fantasma que quer se salvar. Exatamente. E tem o outro cara que ele só quer a vantagem. Que é o gangster. Exatamente. Que é engraçado, que é outra coisa. A Marvel tem esse padrão de vilão burocrático. Sim. E é o mesmo cara vestindo terno, querendo tecnologia. O Homem de Ferro, todo filme do Homem de Ferro tem alguém querendo tecnologia. Tem. É alguma coisa desse negócio de tech pra ganhar dinheiro. É. É um absurdo. É só isso. É, é. E eu não sei se te incomodou tanto, mas aquele supervisor do FBI que tava cuidando lá da custódia, lá do... O Johnny Woo. O Johnny Woo. Cara, como é que um cara daquele chega a uma coordenação do FBI? Por quê? Por isso que eu tô falando. É ridículo. Por isso que eu tô falando. Homem de Ferro, amigo, é um filme ruim. Exato. O personagem é ruim. O personagem... Ó, eu sou o coordenador do FBI. E aí, mágica. Me faz mágica pra ficar feliz. Daí o outro entra na sala dele lá. Cara, tem uma pista, ele tava fazendo mágica na frente do computador. No FBI. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aí... Cara, é... Isso me tira do filme. A gente vai voltar de novo ao assunto do outro vídeo. Porque, na verdade, é assim. O FBI é um time que anda todo mundo grudado, colado. É, é tipo a esquadrilha do carrinho lá do Chukabun, né? Isso. Todo mundo de um timbum. Vai um bandinho pra cá. Eles não conseguem se separar. Não. Eles tão com o homem e família aqui, mas podia mandar um agente. Vai lá pra casa do Scott. Vai ao mesmo tempo. É. Vai dois agentes lá pra casa do Scott e vê se ele tá lá. Enquanto a gente tá perseguindo ele aqui. Não. É tudo bandinho. Todo mundo junto. É tudo bandinho. Então fica a impressão que as autoridades na Marvel são muito burras, né? São. Como é que a Hydra conseguiu ser SHIELD por tantos anos e ninguém perceber? Então tem umas coisinhas assim que eu até entendo. Pra contar uma história. Ah, beleza. Mas esse cara me incomodou, velho. Ele ser muito burro pra um coordenador, pra um chefe de FBI. Mas o que eu falei? É o roteiro. O roteiro não é escrito. A gente tem que criar as escadas. Mas tiramos o valor do Luiz pra fazer a escada e colocamos num Johnny Woo que é desnecessário. Ele poderia ser Motherfucker mesmo? Poderia. Poderia dar medo? Pois sim. Porque a gente não tem medo dele. Não, não. Pelo contrário. Você sabe que não vai dar nada. É. O cara é um idiota. Até a Cassie quando fala pra ele assim. Ele vomitou. Mas vomitou muito? Ah, cara. Pois é. Pois é. Então a Cassie é uma puta personagem legal. A Cassie, todas as cenas que ela aparece, ela impõe alguma coisa. Ela impõe alguma coisa. Ela impõe na cena do carro, quando ela fala, pai, agora você tem a Rope. Quando eles estão conversando bonitinho. Na cama. Na cama. Na cena inicial. Dentro do buraco lá. É. Ou seja, a Cassie tem muito mais presença que o... Na verdade, a Cassie tem muito mais presença que a maioria dos personagens. Que a maioria dos personagens. E quando ela entra, ela muda o que tá acontecendo. Ela transforma. Isso é um artifício de roteiro, né? Toda cena tem que começar de um jeito e terminar transformando algo, né? Isso é o básico de se escrever um roteiro. Tem um monte de cena ali que é desnecessária, que não muda nada. Agora, por exemplo, Dr. Hank Pym. Quando aparece o Hank, eu não sei você, mas eu ficava com uma puta curiosidade pra saber mais do passado do cara. Eu fiquei com vontade de ver ele quando o Homem-Formiga com a Vespa dele na época dele. Eu acho que ia ser umas histórias muito legais. Então, isso é uma coisa do primeiro filme, já tinha um pouco disso. Já tinha um pouco disso. Já tinha um pouco disso. Nesse, a presença que ele tem, essa personalidade difícil que ele tem, que é muito pra cerca dos quadrinhos, porque nos quadrinhos, o Hank, ele é desse jeito. Problemático nos quadrinhos. Ele é problemático, é. Sempre foi, né? Sempre. Todos os personagens que ele fez. Ele já foi o Jaqueta Amarela, não é aquele cara do filme. Ele sequestrou a Janet e casou com ela. E casou com ela. Então, por aí você já vê. E nos quadrinhos, a Janet não é uma super cientista. Não. Ela era uma socialidade fútil. Então, quando você começa a ver esse tipo de coisa, você fala assim, putz, cara, eu fiquei curioso pra ver o Michael Douglas jovem sendo o Homem-Formiga na época dele. Mais do que o Scott. É, infelizmente isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas seria muito legal. É, mas eu digo assim, o filme chegar ao ponto de gerar... Podia virar uma série. Podia virar uma série. Podia virar uma série. Podia virar uma série. Imagina o Homem-Formiga e a Vespa nos anos 70. Como virou a gente carta, né? A gente carta foi uma série muito delícia. Não sei por que que acabou. Eu gostei muito de ver as duas temporadas. Você não gostou? Eu gostei, eu gostei. É porque eu sei muito da personagem. Sério que não acontecia nada. É, e eu gostava de ver o pai do Tony. Eu acho que aquele cara, criatório é bom demais, cara. Aquele cara é divertido. Uma das teorias que me ocorreu, nesse lance de Vortex temporal, o Homem-Formiga, o Scott, ele entrou ali sem saber do Thanos. Não é possível que haveria outro assunto mais importante do que esse, se eles soubessem que há... Aparentemente ele não sabe nada do Thanos. Eu acho que o Vortex dele não leva ele pro passado, leva ele pro futuro. Por quê? Porque as fotos que vazaram de duas filmagens aí do Vingadores 4, Tony tá muito velho. E o Tony deve estar super amargurado, achando que tá com o pé dele, tentando descobrir um jeito de resolver alguma coisa, ou não. De repente ficou depressivo mesmo lá no futuro. De repente a Pepper foi uma que desapareceu, então eu deixei ele mais ainda. E aí o Homem-Formiga chega lá e fica sabendo do que tá acontecendo. Apesar de que só o fato do Homem-Aranha ter abraçado ele... Aquilo já é motivo de sobra, né? Não me deixa! Aquilo já é... Aquilo já é pra regaçar o cara. Aquilo já é pra regaçar o cara. Ainda mais que ele se sente responsável por ele, né? Sim, sim, sim. O tempo todo. O tempo todo. E ele tem essa coisa de carregar culpa, né? Desde o primeiro filme do Homem de Ferro, do segundo, do primeiro Vingadores. Aí ele chega lá no futuro. Ele fica sabendo de alguma forma, seja pelo Tony ou não. E aí ele fala pro Tony se engorda a possibilidade de viajar no tempo. E daí quem sabe o Tony tem um estalo, cria uma tecnologia. Porque nas fotos aparece eles usando um aparelhinho na mão. Não sabe o que que é. E de repente ali ele volta. Porque na foto também ele tá com um jovem Steve Rogers. E aparentemente na primeira batalha de Nova York. O que eu imaginei foi isso. Que ele não foi pro passado. Ele vai primeiro pro futuro. E aí com essa tecnologia, com esse negócio todo, o Tony... E junto com ele volta pro passado. E de repente eles começam a montar, sei lá, um Avengers atemporal. Sei lá, começa a pegar os Vingadores de épocas do tempo distintas. Pensando, os caras falaram que não tem viagem no tempo. Eu não sei se eles tão fazendo a mágica que a gente falou. Olha aqui, mas tá acontecendo tudo aqui. Porque eles falaram que tudo que aconteceu com o Thanos valeu. Valeu, exatamente. Falaram que aquilo realmente aconteceu. Aquilo valeu. Como é que eles vão resolver isso se valeu? Como é que vai ter o próximo filme do Homem de Flamengo se valeu? Como é que vai ter o próximo Homem-Aranha que já começou a filmar? O Bantera Negra. Como é que vai ter? Não rola. Guardiões 3, que já tem Gamora. Pois é. Então, como é que eles vão fazer isso? Eu espero não me decepcionar. Eu espero que não tenha soluções fáceis. Guerra Infinita me surpreendeu por não ser fácil. Exato. Ele não é, não joga. Tipo, o Doutor Estranho tá nerfado, é óbvio. Vamos fazer a história funcionar, não dá pro cara resolver tudo. Ok, se o cara resolver tudo, não tem história. Não tem história, é. Entendo isso. Mas quem tá nerfado, tá. Tá, né? Defadaço. A nave tá indo lá pro espaço, em vez dele pular, abrir o portalzinho e pular pra Nova York. Não, e vamos pousar, não sei o que lá. É ridículo. E tirando esse lance, essa obrigação pra fazer a história funcionar, a Guerra Infinita não é fácil, não... Sabe, é muito elaborado, é muito pensado. E é ousado. E é ousado. É ousado. Matar aquele monte de gente é ousado. Então, vamos dizer assim, a gente quando terminou o Guerra Infinita, a gente já pensou. Chegaram no topo. Sim. Daqui pra frente, o que os caras vão fazer? Mas independente disso, se o Homem-Formiga não vai influenciar nada. Nada, não vai. Só vai servir realmente pro Paul Rudd participar dos próximos filmes. Isso, pra colocar ele, pra mostrar que ele não morreu. Não morreu. Por exemplo, o Capitã Marvel, a minha expectativa é muito baixa, o Capitã Marvel. Eu também acho que vai ser um filme que também não deve entregar muita coisa, não. É o que você falou. Eu acho isso. Vamos contar a história dela. Terceira parte do filme, talvez seja um link. Eu acho que aí, sim, você coloca ela vendo Thanos, ela tentando... Eu acho, acho. É chute, é chute. Porque tem até uma coisa interessante que soltaram, acho que foi numa entrevista do Kevin Fagel, foi alguma outra coisa, alguém deixou vazar. Parece que não é coisa de fã. Que parece que a base dos poderes dela também é do Reino Quântico. Cara, eu acho que fica esquisito, porque daí já não é a Capitã Marvel, né? Já o... Enfim, é o MCU. Então é isso. Essa foi mais uma discussão sobre Homem-Formiga que acabou gerando mais discussão de Guerra Infinita, que é na verdade o que o povo quer ver, né? É, é o que tá tudo dentro. É, exatamente. A gente não deveria ter feito esse vídeo sobre Homem-Formiga. É verdade. Sobre Guerra Infinita e o que o Homem-Formiga... Contribuiu. É. Que não foi muita coisa. Não. Então é isso, gente. A primeira parte está no canal do Alan. Vai lá. Tem um link em algum lugar aqui em cima. É, eu nunca sei onde vai aparecer. Eu também, mas tá o link aí. Se inscreve no canal, se inscreve no canal dele. Curte, compartilha. Toda essa bobagem que você gosta de fazer, já sabe. E comenta que a gente responde aí. Por favor, comenta. Veja se a gente falou muita bobagem. Boa. E se você tiver uma teoria também, né? Coloca aí. É porque o povo escreve livros. É, exatamente. Coloca aí, isso é bacana. E se você tiver uma teoria também, né? Não. E se você tiver uma teoria também. Boa.